A Finclass na verdade não só ajuda você na parte financeira, é para a vida, mentalidade, é tudo. Um ano atrás eu estava tomando coragem para sair de um emprego de segurança, para poder começar o meu negócio como copywriter. Mas a Finclass em um ano, me ensinando a cuidar do meu dinheiro, me ensinando sobre investimentos, sobre reserva de emergência, reserva de valor, sobre ações. E eu vou mostrar para vocês o que eu conquistei com a Finclass. Está construindo nossa casa, a live foi batida recentemente. É uma gratidão imensa que eu tenho com eles. Depois que a Finclass entrou, abriu. Foi onde eu quis mudar mesmo de profissão. Agora eu quero entrar para a área mesmo de finanças. A forma didática, os conteúdos passados na Finclass foram formatando a minha mente, o meu conhecimento, e permitindo me tornar uma pessoa, não só que economizasse, mas sim agora um investidor que convidia a gente construir patrimônio. Eles viraram uma chave na minha cabeça, na cabeça do meu marido, né? E na forma como a gente lida com dinheiro e patrimônio em família. O que tem dentro da plataforma, tudo que vem do grupo, isso é consequência do eu vou ajudar você a sair desse lugar, eu vou ajudar você a ter uma vida melhor trabalhando. Tanto de aulas que tem ali, que foram apresentadas nesse ano. Para mim, esse conhecimento é, pelo preço que é Finclass, principalmente, muito amplo.